Olá todos, meu nome é Cássio, a gente está aqui com o James Wallbank da Inglaterra e com o VJ Pixel. A gente tinha mais uma pessoa para participar dessa mesa, mas infelizmente essa pessoa não pôde vir, era o Felipe Fonseca, eu vou falar um pouco sobre essas pessoas, mas já agradeço a todo mundo que estava envolvido aqui nessa mesa e como a gente também chegou ao James, que veio lá da Inglaterra para fazer essa conversa com a gente, entre outras coisas que ele veio aqui para fazer em São Paulo. Obrigado James, obrigado Pixel, obrigado também à organização da Campus Party, que possibilitou essa mesa. Na verdade, a gente propôs um título que tem Arte, Tecnociência e Educação, que é um título um pouco amplo, porque o que a gente quer falar na verdade é do encontro de pessoas em torno de iniciativas que têm na arte, na tecnologia, na ciência e na educação um mote, um ponto. Então, eu acho que essa mesa aqui, ela poderia estar acontecendo em vários desses palcos aqui da Campus Party, mas por essa aproximação que a gente tem também com o lado, com a questão de o que é se fazer arte, né? A gente acabou vindo para esse palco que tem a ver com isso também. No entanto, o tema é muito amplo, eu acho que a gente tem o quê? Uma hora e meia? A gente tem uma hora e meia ou um pouco menos, porque a gente atrasou, mas a gente vai tentar falar sobre isso tudo. Bom, é... A gente, na verdade, quer falar de labs, né? Esse termo que é tão utilizado por aí, né? E que cada vez mais tem sido utilizado para coisas diferentes, né? Então, você tem não sei o quê, lab, media lab, hack lab, é... laboratório, então, tanto no campo das artes, quanto no campo acadêmico, quanto no campo dos coletivos e das organizações comunitárias, e fica uma coisa assim, que tipo, então, de atividade, ou que tipo de espaço é reconhecido como um lab, né? Já que ele está... Esses laboratórios estão presentes em tantos lugares, né? E aí, a gente tem aqui, talvez, e teria mais um, né? Mas a gente tem três representantes que podem falar por áreas diferentes, né? Eu, é... particularmente trabalho em uma instituição que, enfim, acho que quem for de São Paulo aqui deve conhecer, eu trabalho no SESC, né? E o SESC é uma instituição que tem investido bastante no campo da cultura, da troca de conhecimento, é... através da arte, ou através de outros tipos de... de atividades culturais, ou esportivas, ou de saúde, mas que a gente tem sentido necessidade cada vez mais de renovar as maneiras como as pessoas trocam conhecimento dentro e fora das unidades do SESC, né? Então, o SESC tem 16 unidades em São Paulo, pra quem é de fora, e 16 unidades no interior de São Paulo e litoral, né? Então, a gente tá falando de 32 centros culturais no estado de São Paulo, fora os SESCs de outros estados, que tem mais ou menos também essa quantidade. E o SESC de São Paulo, ele tem uma... e aí eu tô mostrando aqui, ele tem uma ação voltada diretamente às apropriações de Tegacim e à Arte com Tecnologia, visando propor pras pessoas que não são desse círculo ou pras pessoas que são e que querem ser avançadas maneiras diferentes de se lidar com tecnologia. E, recentemente, a partir desse programa que tá se... tá evoluindo, tá ficando cada vez mais diferente do que ele começou, porque ele tinha uma ideia de inclusão digital apenas lá no começo, a gente tem proposto, tentado propor dinâmicas de laboratório. E a gente usa esse termo também dentro das unidades do SESC. Então, por isso, eu sou coordenador desse programa dentro do SESC. Então, também quero conversar com todo mundo que tá aqui dentro da Campus Party. Eu tenho conversado com várias pessoas pra tentar implementar dinâmicas que não sejam dinâmicas puras de professor, aluno nas oficinas, por exemplo, né? Uma pessoa aqui, várias lá embaixo, aprendendo. e que sejam espaços de desenvolvimento de projetos culturais, desenvolvimento de projetos artísticos, espaços livres. E aí, também, tem outras coisas também do meu currículo, que eu acho que eu vou colocar aqui na mesa, que são a participação em coletivos de artistas e coletivo de mídia ativistas livres. Eu sou da rádio... Eu fui da Rádio Muda de Campinas, uma rádio livre. Então, eu trago um pouco disso. Então, eu vou colocar já nesse momento uma questão. o que seria um espaço desse e o que a gente pode chamar de livre? O que seria um laboratório livre? Já é uma provocação aqui para o James e para as outras pessoas. Bom, então, essa é um pouco a questão. E eu... Depois eu vou passar aqui o microfone para eles, mas, além disso, então, a gente vai discutir aqui nessa mesa hoje, além da apresentação dos projetos, o uso, o uso da palavra lab. Então, o que a gente pode chamar de lab ou não? Ou se a gente pode chamar tudo? Eu já coloco outras provocações aqui. A palavra experimentação, desenvolvimento de projetos em um laboratório, troca de conhecimento, relação horizontal das pessoas. Existe algo que defina um lab? Então, ok, um media lab e um hack lab tem esses prefixos, mídia e hack. O que precisa ter um lab? É um espaço? Precisa ter que tipo de equipamento? Não precisa ter equipamento? Precisa ter só as pessoas? O que é um lab livre? Foi o que eu coloquei. E aí, aproveitando, a gente vai opor o termo lab ou por assim, comparar o termo lab ao termo experimentação nas artes, na cultura digital, na eletrônica, na ciência. Também é interessante a gente aproveitar a presença do pixel aqui, que é artista, além de outras coisas, além de pai, e outras coisas, né? com residência artística. Muita gente entende o laboratório como uma residência artística, o lugar onde o artista vai se instalar para desenvolver um projeto próprio. Então, existe uma diferença ou não? E a questão dos labs em relação aos espaços de educação e aos modelos de educação que a gente tem. Sejam eles os modelos formais, a gente está falando das escolas, etc. Sejam eles espaços ou modelos de educação não formal. Por exemplo, o SESC e as oficinas que o SESC dá, que não são complementares à escola, mas elas são espaços de trocas de conhecimento onde se desenvolve um projeto educacional, mas não vinculado a um currículo, a uma obrigatoriedade relativa à formação oficial, vestibular, etc. Então, colocando essas questões, eu vou apresentar vou apresentar primeiro vou apresentar o Pixel que vai falar por último. Então, acho sempre bom a gente colocar uma apresentação das pessoas porque às vezes a gente nem sabe quem está falando aqui, é tanta gente que a gente ouviu falar. Então, o Pixel iniciou sua carreira como VJ em 2002 e aí fez, além de performances audiovisuais, desenvolve obras multimídia que questionam a relação das pessoas com as tecnologias digitais através da utilização de tecnologias livres e ou pervasivas onde o público assume o papel de autor. Bom, realizou trabalhos em mais de 15 estados do Brasil e outros 4 países. Entre seus projetos mais recentes estão a pesquisa Criaturas Afetivas onde utiliza modelos matemáticos para a compreensão do amor e o Jandig onde os artistas desenvolvedores e curadores e público misturam suas funções na criação de zonas autônomas temporárias as TASES em realidade aumentada. Memelab.com.br para você saber mais do Pixel o Pixel também esteve envolvido em uma residência artística na Holanda recentemente ele vai falar sobre isso mais. E agora eu vou passar a palavra para o James James Walbank que veio lá da Inglaterra é o diretor do primeiro Free Media Lab do Reino Unido o Access Space e criador da Low-Tech em uma ação conjunta chamada Grow Your Own Media Lab Access Space e Low-Tech desenvolveram como desenvolveram demonstraram como montar laboratórios autônomos ação que tornou-se um guia impresso o James liderou um workshop sobre laboratórios de mídia durante o Summer Camp Workstation em Berlim James também é um integrante da rede Bricolabs a rede Bricolabs na internet onde se discute essa questão dos labs direto atualmente o Access Space está fazendo o Refab Space um Fab Lab que articula questões de apropriação crítica e reuso então vou passar a palavra para o James aqui e a gente volta à discussão mais tarde o James ok hey hi thanks for thanks for coming um eu vou falar our money a cidade é uma cidade industrial cidade é uma das primeiras cidades do mundo para industrializar mas é também uma das primeiras cidades do mundo para desindustrializar que causam muitos problemas sociais e econômicos e econômicos agora estou mostrando uma mapa atrás de mim aqui você não frequentemente vêem mapas como essas as cores são sobre pobreza então as áreas raras são algumas das áreas mais das áreas do Brasil e as áreas blu são algumas das áreas do Brasil e talvez você pode apenas ver esse pequeno ponto no meio que é o acesso espaço então nós estamos localizados 3 quilômetros longe é a terceira riqueza área na Britaia e 3 quilômetros do outro é uma das as áreas pobres na Britaia agora esse tipo de disparidade esse tipo de inigualdade é algo que é realmente característico para uma situação post-industrial mas claro também pode ser muito familiar para você aqui em São Paulo mas eles são riqueza então como podemos usar tecnologia para ajudá-los isso é acesso espaço não é muito muito para olhar nós gostamos a pintura e isso é o que acontece dentro então o lugar é completamente louco há todos projetos que estão acontecendo o espaço todo o espaço está equipado apenas com computadores então nunca comprou um computador e estamos apenas usando software gratuita então nunca comprou qualquer software e não não rompe as regras também agora por que isso é melhor melhor é melhor porque tivemos que construir o trabalho nos próprios e isso foi um processo muito difícil e envolvido muito aprendiz se tivéssemos muito dinheiro e pagamos profissionais experten para vir e fazer o trabalho para nós se tivéssemos isso eles teriam o conhecimento eles teriam o conhecimento de nós mas ter que fazer nós estamos em uma situação onde temos aprendido também como pagando dinheiro então o valor para nós é na luta agora no espaço no espaço estamos abertos por 230 dias por ano nós recorremos cerca de 2,000 pessoas cada ano dentro do espaço mas isso não é 2,000 visitas nós temos cerca de 12,000 visitas por ano e essas não são apenas pessoas caminando na porta por alguns minutos pessoas estão por 2 horas então há muita atividade e nós pagamos nada para a tecnologia agora isso é o que você tem que aprender para aprender em vez de nós dizemos a todos que vêm no espaço você decide o que você está interessado em tenta fazer isso com a tecnologia e nós ajudaremos se pudermos mas e não pagamos pagamos para professores isso é uma boa forma para salvar dinheiro e também nós achamos que é mais efetivo quando se trata de aprender porque ter que fazer coisas como isso ter que ajudar os outros realmente ajuda a você aprender agora uma outra vantagem de usar computadores gratuitos é que qualquer que vem para o espaço que quer um computador você pode ter um ter um ter um não é problema eles são gratuitos tudo que você precisa fazer é construir você então todos os dias que estamos abertos as pessoas nos trazem os computadores em média todos os dias que estamos abertos nós temos três computadores então na verdade nós temos ter muitos porquê não fixar os computadores para as pessoas e então dar para as pessoas completadas e prontas a resposta a resposta é porque nós não somos fãs se fizemos isso nós estaríamos roubando o conhecimento da pessoa agora um computador não custa muito você sabe é talvez cinco reais é em scrap metal agora eu sei que um computador é um centro de comunicação global que custa mais de cinco reais então essencialmente o que estamos fazendo é dizer para as pessoas se você ganha essas habilidades você salvou o planeta mas também você nunca precisa pagar para outro computador novamente perfeito agora nós estamos falando sobre isso nos EUA bastante a lot e você sabe as pessoas ainda não funcionam como nós estamos trabalhando então o que acontece com todos os computadores quando temos 太 muitos bem infelizmente temos que reciclar então se nós não fizemos isso e você pode ver que esses computadores que podem ser perfeitamente bons bem talvez algumas alguns deles são brancos mas muitos com algum tempo e algum cuidado podem ser reanimados e e se você tomar fotos de isso por favor eu vou colocar toda a apresentação online então você pode download todas as fotos e contar seus amigos ok então se nós temos esses computadores nós reciclamos isso que é um mal a shame a shame a shame you know everyone says hey recycling é realmente bom é realmente verde mas você não é muito verde reúso é muito verde do que reciclamento reúso significa tomar o computador e repurposar ele ou redeployar ele ou reimaginar ele como um outro tipo de certo requer quase não de energia input e é é extremamente educacional infelizmente reciclamento simplesmente significa esmercerem as coisas e então receberem um metade e isso não é muito muito realmente não é muito criativo então sim nós reciclamos mas não é muito orgulhoso de isso então nós estamos pensando muito agora sobre como podemos melhorar o processo de acesso esse espaço porque muitas pessoas vêm e fazem seus próprios projetos e aprendem e estamos realmente esperamos que as pessoas poderão beneficiar de isso em suas próprias vidas agora durante os últimos 10 anos e na verdade nós estamos abertos desde o ano 2000 13 anos então nós por os últimos anos pensamos que se as pessoas aprender sobre internet e aprendem sobre produção multimídia producção então o número de emprego que saem de isso o número de negócios que começaram está diminuindo e nós pensamos por que? Por que isso? Porque o web ainda é legal é uma coisa muito boa e é essencial se você quiser promover o que você faz mas claro no ano 2000 nós poderíamos ter algumas ideias sobre o que fazer com a internet e talvez nós iríamos para uma bar e ter um beber e dizer que podemos fazer uma página web como e nós seríamos as primeiras pessoas a pensar sobre essa ideia e existia uma empresa mas agora se você tem algumas ideias sobre o que fazer com a internet eu diria que alguém já pensou sobre isso então você vai ter que trabalhar realmente hard para apenas usar essas habilidades para fazer um negócio para mudar sua vida então nós estamos pensando o tipo de tecnologia que podemos gerar pessoas envolvidas que podem gerar novas e que podem ter essa mesma oportunidade que significa que você pode ir para uma bar você pode falar com seus amigos você pode ter uma ideia e é fantástico é uma ideia nova ninguém tem que ter antes você pode começar e nós acreditamos que esses tipos de tecnologia física computadoria tecnologia coisas como laser cutters 3D printers esses pequenos sistemas como Raspberry Pi e Arduino nós achamos que esses têm um potencial para as empresas começar e eu não estou falando grandes empresas aqui eu estou falando as empresas que são a última extensão de aprendiz agora a significante coisa sobre essas tecnologias é que elas estão descontando em preços então você pode comprar esses Raspberry Pi minicomputores para menos de R$50 R$50 isso é realmente realmente caro ok e laser cutters estão também ficando muito caro há um load de máquinas CNC e coisas como isso 10 anos atrás você tinha que ser um maior industrialista para ter acesso a esse equipamento e agora um pequeno grupo de vocês pode comprar um e não é muito caro nós achamos que isso tem um potencial grande agora o que fizemos é iniciar nossa Fab Lab a Fab Lab sendo esse tipo de é o próximo rosto se você quiser mas o Fab Lab sendo um lugar onde você pode experimentar com essas tecnologias mas fizemos exatamente o mesmo que fizemos com o Medial Lab disse que gostamos a ideia mas não querem pagar então construímos nosso equipamento temos o mínimo costo quando temos que pagar temos o mínimo costo e então trabalhamos muito difícil para fazer melhor e nós fazemos todos experimentos estamos fazendo todas as atividades emocionais e não precisa ser coisa de garçosa você sabe há também equipamento fantástica que é controlado computador que pode ser com textil aqui temos uma máquina computadora que é tão rápida que tínhamos artistas no espaço que estavam fazendo uma jornada todos dias de embraudera então algo que tínhamos milhares de horas de estil é possível super rápido tão rápido que eles podem fazer a cruz em embraudera então aqui são apenas algumas coisas que foram produzidas até agora existem todos os produtos que estamos criando e lembrem isso é mínimo custo tecnologia de possível software free sem professores minimo custo e acho que uma pergunta aqui é é isso apenas para experts é isso apenas para pessoas como eu que tem uma beira e uma vela 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 você sabe talvez eu estou muito into Star Trek eu preciso dizer é é só para pessoas como eu não não em fato qualquer pode parte esses workshops que você vê aqui são alguns workshops que nós estamos fazendo em algumas das áreas raras da cidade algumas áreas da pobreza e o que estamos fazendo é ajudar as pessoas locais para conseguir computadores e construir seus próprios medialabos talvez em apenas três dias podemos ajudar a comunidade para construir nossa própria medialab com zero costo mas pense também das habilidades que as pessoas aprendem de fazer isso é incrível e é uma oportunidade então estou muito emocionado e espero que vocês também e uma coisa que eu diria é as pessoas estão divertindo? Esse é o ponto se você olhar as faces você vai ver que isso não é uma classe computadora aborna isso é permitindo as pessoas ter divertido para melhorar suas vidas para melhorar suas oportunidades então nós levamos isso ainda mais e lançamos um produto chamamos o zero do laptop talvez você ouviu do MIT projeto o 100 do laptop nós gostamos disso mas pensamos que é 100 é muito caro zero é o número eu estou feliz de dizer que o zero do laptop já foi producido e já foi distribuído in your area has nobody told you about this well the zero dollar laptop is that laptop that you had before the laptop you got now what are you doing with it you're keeping it on your shelf aren't you just in case what I want to know is just in case of why hey why don't you find out how to equip it with free software and help someone in your neighborhood to reuse this computer you're helping someone locally you're being educational you're helping save the planet and you're helping pass the knowledge on excellent now these guys who you see in this picture are actually homeless and we were helping them to understand how to do this process in 12 lessons over 12 weeks we helped these guys to build laptops so they could take them away now when they first came to the lessons they thought to themselves hey a free laptop cool I'll definitely turn up for this but by the end of the process they started to realize that the laptop was not important it's just trash you know you can always drop a laptop it can be stolen you can put it in the bath you know who knows what disasters can happen but if you have the skills to repair a laptop that somebody else has thrown away you're always going to have access to information technology so this is about security and sustainability as well and as you can see it's fun now I also should talk about some of the high end things that have been happening because we don't just believe in helping people who are in difficulties we also believe in helping everyone so if people come into the space and they are experts hey you can come in if people have got good jobs or good opportunities great because they're bringing more knowledge with them and they're sharing it with other people around them hey maybe if people come in and they are a big industrialist maybe they can employ some people that's no problem so it's free for everyone now a few weeks ago about 16 weeks ago we had a guy called Paul who walked into the space this is him here just at the front and he said hey James I have an idea for a product can you help me to make a prototype of it and so we helped him with our laser cutter and he made the product it's in the top right here it's called it's called it's rainbow colored case for the Raspberry Pi micro computer now when he had one of these he thought hey this is pretty cool so he took a photograph of it and put it online and he said I haven't got this product now but if you like it maybe you can buy one from me and then when I have enough orders then I will start to produce it in the first week he had 3,500 orders which enabled him to buy two laser cutter machines and to start to produce it it's now just three months later and he employs three people full time he has five laser cutters in a factory okay which he rents and he is also employing many other people part time so this now look this is not a clever idea you know people like the Raspberry Pi micro computer it comes without a case hey why don't we make a case for it why don't we make it cool I could have thought of that idea you could have thought of that idea this is the opportunity that's presented by these advanced manufacture technologies so what I would say is get involved don't pay a lot of money do it as cheap as you can and learn all the time it's a fantastic opportunity we think it's really you know gonna go places and it could have a lot of effects on those poor areas of the city allowing people to create new jobs and learn new skills and really change their lives and the lives of the people around them as well as having a lot of fun perfect now I've been talking about this stuff in Britain for more than 10 years and I would like to say to you that there is a whole network of spaces that do the things that we do in Britain but I'm sorry to say there aren't but strangely here in Brazil there are hundreds of centers that have been influenced by this way of thinking the people that designed the Meta Recyclagium network here have started hundreds of centers that came to visit access space in 2002 and 2003 they saw the ideas and it has gone crazy here and so I ask myself why are you guys so successful at doing this stuff when in Britain they don't seem to understand and I think the answer is because you're disorganized and I think disorganization is a very powerful idea particularly for the 21st century for the networked economy in Britain we are super organized and always I'm saying hey you could open centers like this in all sorts of areas and planners are saying planners are saying to me okay well tell me about all the objectives tell me about what's going to happen in three years time tell me about how the money will work tell me about safety and I say well hey I don't know that's not the point you just gotta do it just do it and then you'll find out things that will happen will be really unexpected and they go okay we'll think about it stop thinking about it guys do it but here I feel you are incredibly well placed with this kind of do it yourself approach so go for it well done bom o pixel vai colocar umas fotos aqui para rodar de algumas iniciativas sobre essa questão que o que o james colocou agora por último é muito interessante porque a gente justamente está numa discussão aqui de da relação desse tipo de ambiente desse tipo de organização desse tipo de iniciativa que é do encontro das pessoas em torno de objetivos ou da possibilidade que as pessoas têm de reutilizar ou ter ideias criativas para trabalhar em cima de tecnologia e com isso trabalhar em cima da comunidade também mas justamente desse tipo de ambiente em diferentes níveis então para um artista por exemplo que está acostumado com uma dinâmica do como que ele lida com isso com esse tipo de iniciativa livre vamos dizer assim porque ele acabou respondendo e muito o que é ser livre né cada um vai lembrar de uma parte da fala dele para pensar nisso ou uma instituição que por exemplo eu trago essa experiência aqui como é impossível então um ambiente desse dentro de uma instituição quer dizer uma instituição pressupõe uma organização né algum tipo de organização e de burocracia então como lidar com isso como se apropriar por exemplo dos recursos que uma universidade pode ter e isso pressupõe uma organização para dispor desses recursos para criar um ambiente de laboratório ou por exemplo como se apropriar de uma iniciativa que o SESC está querendo fazer para propor esse tipo de ambiente né então essa é a dúvida James que a gente tem trabalhado sabendo que por exemplo no meta reciclagem é uma iniciativa que já dura aí mais quase 20 anos não menos menos uns 15 anos no Brasil tem contato também o Felipe que viria é um dos fundadores dessa iniciativa também a gente sabe que isso aconteceu de uma maneira que eles chamam até de esporos isso se difundiu mas quando esse tipo de iniciativa encontra instituições por exemplo ou bom eu tenho ali uma oportunidade que depende de uma certa organização essa é uma dificuldade lógico que a gente não vai ter respostas aqui mas são questões a serem levantadas então vou passar agora a palavra para o Pixel que lida um pouco com esses dois mundos o mundo da empresa o mundo corporativo o mundo da instituição também e aí ele vai colocar outras questões só queria pegar um gancho na sua fala você falou do metareciclagem e o James tinha falado da desorganização eu acho incrível que a proposta dentro da metareciclagem metareciclagem é uma rede de pessoas que tem como objetivo comum apropriação de tecnologia para transformação social e quando a gente fala de tecnologia aqui a gente não está falando necessariamente de chips e computadores a gente está falando de todo tipo de tecnologia como tecnologia de interação tecnologias sociais o metareciclagem ele sempre se propôs ser uma rede sem centro certo uma vez que é uma rede que onde qualquer um pudesse representar toda a rede ou seja cada nó da rede representa toda a rede assim como é uma coisa que se torna meio clara nenhum dos nós da rede pode falar por toda a rede cada um claramente fala de sua experiência de sua perspectiva da rede o garoa o metareciclagem eu olhei para a foto e comentei o metareciclagem ele decidiu nunca se intencionalizar é uma iniciativa que está dentro do governo participou de programas do governo tanto do ministério da cultura quanto do ministério do planejamento quanto da presidência da república eu me envolvi em projetos dessas três instâncias do governo para fazer coordenação de tecnologia e eu achei muito eu acho muito nobre e muito coerente a posição da metareciclagem como rede de não se institucionalizar não topar ter um CNPJ não topar fazer parte de uma ONG e sim manter essa independência dito isso que era um complemento do que o Cassio está falando eu queria falar de três laboratórios dos quais eu fiz parte ou melhor dos quais eu faço parte de alguma maneira um deles é o Garoa que é um hackerspace que fica dentro de um espaço chamado Casa da Cultura Digital que foi um espaço que o Garoa agora existe aproximadamente dois anos e hoje a gente foi visitar a nova sede do Garoa que vai começar a funcionar daqui a aproximadamente 15, 20 dias que está mudando para próximo ao metrô e ao Sesc Pinheiros a iniciativa a iniciativa do Garoa ela é uma iniciativa feita inteiramente por membros o Garoa é o Garoa Hacker Club que é um clube de pessoas que tem interesse em hacking ou seja gente que gosta de trabalhar com programação gente que gosta de trabalhar com software com hardware e é um espaço onde as pessoas vão para se encontrar e desenvolver projetos em conjunto eu acho um pouco legal eu acho legal falar um pouco do modelo do Garoa o Garoa ele é financiado exclusivamente pelos membros como um clube a ideia é que todas as contas do Garoa sejam pagas com verba que a gente recebe de mensalidade das pessoas que são membro para frequentar o Hackerspace você não precisa pagar agora se você quer colaborar com o Hackerspace você tem diversas maneiras inclusive uma dessas maneiras é se associar e passar para a mensalidade dentro do Garoa se organizam várias atividades como oficinas palestras vários encontros informais tem vários encontros semanais para desenvolvimento de projetos vez ou outra a gente organiza um churrasco para a gente tomar uma cerveja trocar ideias e pensar em projetos que a gente pode fazer junto mas eu acho que o mais legal que está por trás disso é que na verdade o espaço ele é só uma base para a rede de pessoas ele poderia existir tanto no tanto fisicamente em um lugar como ele existir se locomovendo de um lugar para o outro como ele existir em várias instâncias a partir de interesses específicos começando se desenvolvendo e terminando e é um pouco isso que eu quero falar nos outros dois laboratórios que eu vou apresentar eu organizei a apresentação em grau de mobilidade primeiro vou falar do Garoa que é um laboratório que está é um hackerspace que ele fica em um lugar especificamente fisicamente agora eu vou falar do Labmóvel que é essa residência que é esse projeto que como o Cássio falou me levou para a Holanda eu fiz uma residência nesse projeto que foi eu fiquei um mês na Holanda desenvolvendo um projeto artístico depois o artista holandês com quem eu estava trabalhando lá com quem eu estava colaborando veio um mês para o Brasil e a gente desenvolveu o projeto aqui o Labmóvel é a parte brasileira desse projeto lá o projeto foi desenvolvido em uma instituição que se chama NINC que é o equivalente ao MIS de São Paulo o Labmóvel é um laboratório móvel ou seja é um laboratório que se ele fisicamente ele está num carro e por conta disso ele pode ser montado e ele pode fazer atividades em diversos pontos mas sempre em um lugar de cada vez o foco do o Labmóvel além de ser um laboratório fisicamente móvel é um laboratório focado em mídias móveis ou seja é por exemplo nessa foto a gente está apresentando um projeto que está vindo da tela de um celular a gente fala de projetos de celular a gente fala de mobilidade com carrinhos de supermercado com caixa de som se fala de mobilidade em transmissores de rádio andando pela cidade com carrinho de rolimã mapeamento da cidade utilizando balões então todas as propostas que são associadas a esse laboratório são propostas também de mobilidade esse projeto especificamente foi um projeto que foi financiado pela telefônica pela Vivo através de um edital que eles fizeram mas uma vez uma vez montado o laboratório uma vez que o pessoal comprou o carro comprou a Kombi comprou os equipamentos montou o laboratório o pessoal está circulando em outros lugares organizando ações independentes e o outro modelo que eu queria falar eu vou juntar duas pastas de fotos aqui é o laboratório que eu estou o modelo de laboratório que eu estou desenvolvendo junto com o Cássio em unidades do SESC que é esse laboratório que o Cássio apresentou como laboratório livre a gente já teve duas instâncias dele a primeira foi em Sorocaba e o tema foi experimentações eletro-orgânicas a proposta do laboratório livre do Lab Livre é ser um laboratório que existe como zona autônoma temporária é um laboratório que não ele não tem um lugar físico necessariamente para para se vincular ele não é uma coisa que está ele não é um espaço que vai transitando de um lugar para outro mas ele é uma ideia que se constrói em algum lugar e reúne pessoas em algum lugar reúne pessoas em algum espaço que tem interesses comuns para desenvolvimento dessa ideia e tem interesse de compartilhar esse processo de construção dessa ideia esse processo de execução e que tem interesse de que outras pessoas também participem desse projeto ou seja que tem interesse de colaborar de alguma maneira com outras pessoas nessa construção e por ser uma ideia a gente tem algumas vantagens por exemplo esse primeiro laboratório foi o laboratório que ocorreu em Sorocaba cujo tema foi experimentações eletroorgânicas como eu falei que a gente fazia era o que a gente queria lá o que movimentava a gente a gente quer trabalhar a interação entre organismos mediados por dispositivos eletrônicos então a gente montou projetos a gente estudou a gente focou no início do laboratório no tempo que a gente montou esse laboratório lá que durou 2, 3 meses na interação entre pessoas e plantas e aí a gente pensou em algumas maneiras que a gente podia tentar essas interações algumas delas é tentando traduzir o que que quais são as sensações das plantas para nossa realidade então a gente passou a instalar alguns sensores nessas plantas que mediam por exemplo a umidade da água que mediam a temperatura do ambiente e também instalou sensores de toque nessas plantas eu vou parar um minuto antes de falar desse outro também instalou alguns sensores de toque nessas plantas que a gente utilizou como base para saber onde as pessoas estavam tocando e a partir daí a gente montou projetos por exemplo que a gente dava nome a essas plantas e as pessoas podiam enquanto tocavam nas plantas elas podiam ver em telas o nome qual era a planta que elas estavam tocando outro projeto é um projeto que utilizava esses toques para fazer uma manipulação de uma imagem abstrata então a gente tinha que é uma coisa de VJ tipo era uma imagem era um eye candy era uma imagem que ia se formando à medida que as pessoas tocavam as plantas e que ia evoluindo à medida que as pessoas tocavam nessas plantas e outro foi um projeto que foi montado com áudio então enquanto as pessoas tocavam as plantas iam tocando música então era como você em vez de fazer música com o piano em vez de fazer música com o sample você ia tocando nas plantas e brincando com elas para criar uma composição musical o outro laboratório que foi feito no Sesc foi o laboratório livre esse foi no Sesc Sorocaba o outro foi no Sesc Santana que foi onde eu desenvolvi esse projeto que é a minha pesquisa atual que chama Criaturas Afetivas que é um laboratório na verdade que tem um tema mais amplo que não é tão que não é tão definido na verdade a ideia lá é construir uma série de temas mas criar links entre as pessoas que estão desenvolvendo esses temas criar links entre os artistas conectar os artistas para ver qual que é o caminho que ele vai seguir o projeto que eu fiz opa as fotos estão misturadas agora peraí o projeto que eu fiz lá foi junto com outro artista que chama Glauco Paiva e a ideia era eu já misturei já foi vou deixar rolar e a ideia na verdade foi uma ideia que eu criei que ele deu continuidade que foi como que a gente pode criar um ambiente onde a gente pode experimentar o amor como que a gente consegue entender o amor a partir de equações matemáticas então a gente criou um ambiente de simulação onde o público propunha diversas situações que criaturas artificiais viveriam então essas criaturas elas passavam por uma narrativa que era composta das situações propostas pelo público e nesse tempo elas viviam um relacionamento o sistema ia monitorando esses relacionamentos e apresentando além de apresentar essa narrativa apresentando quanto durou esse relacionamento a intenção era poder entender mais ou menos como que como que essas equações podiam evoluir e na verdade entender qual que é a curva qual que é o modelo de equação matemática como que a gente poderia tentar representar uma equação matemática uma relação amorosa mas a questão aí é que quando eu saí o Glauco que é o artista que eu convidei para trabalhar lá continuou trabalhando esse carinha aí ele continuou trabalhando com outro projeto dele que é que também tem criaturas mas são criaturas robôs são criaturas que se movimentam no no espaço são criaturas que ele vai construindo e ensinando a construção desses robôs e a ideia até onde eu sei é que no mês que vem ou em seguida vai entrar outro artista para interagir com ele já com outro tema então enquanto isso está acontecendo no Sesc Santana outro Sesc que é o Sesc Ipiranga já reproduziu o modelo do laboratório livre e está com outro tema que eu não me lembro agora desenvolvendo o laboratório lá então esse modelo de laboratório que é um modelo de laboratório baseado em ideias e interação e não necessariamente baseado no espaço físico ou não necessariamente baseado numa aparelhagem mesmo que se movimente é um laboratório que se replica e aí eu volto para a ideia inicial que eu estava apresentando que é a ideia dos esporos do metareciclagem então é um modelo de laboratório que não depende necessariamente de uma rede física num lugar mas depende de interesses pontuais que acontecem em algum momento interesses que se alinham em algum momento e que não necessariamente vão continuar existindo bom a gente tem 12 minutos mais os acréscimos eu eu queria colocar que a gente tem tem pesquisado referências acho que todo mundo o James é o fruto dessa pesquisa um pouco a gente tem o Mídia Lab Prado famoso o Mídia Lab Prado em Madrid que é também um pouco dessa referência e outras coisas então quem se interessa por isso vale uma pesquisa desses nomes que estão acontecendo em relação a pesquisas feitas para isso eu vou representar aqui o Felipe que estaria nessa mesa com a gente ele fez uma pesquisa sob o domínio Rede Labs Rede Labs onde ele mapeia uma série de iniciativas diferentes laboratórios no Brasil e no mundo então quem se interessa por isso vale a pena essa pesquisa eu queria saber se o James quiser colocar alguma coisa e depois a gente poder abrir o microfone aí para o pessoal porque tem pouco tempo mas fica à vontade eu quero dizer eu quero dizer a importância das reuniões físicas, a ideia de que, se você trazer as pessoas juntos, algo que não pode acontecer. Eu também acho que algo que é muito importante sobre todos esses projetos é trazer as pessoas juntos que são diferentes de um outro. Se você só trazer os mesmos tipos de pessoas que estão juntos, se são todos os artistas, ou todos os hackers, ou todos os ativistas, algo assim, então não há tantas possibilidades como quando você tem pessoas diferentes juntos em uma sala, trabalhando juntos. Então, eu diria que a minha definição de labs ou a razão que eu estou emocionado por isso é porque é o imprevisível. Então você tem que fazer espaço para o imprevisível. Perfeito. Acho que isso resume bastante o que a gente está falando sobre o ambiente e as referências que a gente tem só nesse sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o que a gente está discutindo aqui? Se apresenta, por favor, ok? Olá, meu nome é Sebastião. Eu gostaria de perguntar ao James. Primeiro, eu gostaria de saber o que, exatamente? Desculpa, depois. Nós podemos falar sobre isso mais tarde. Eu tenho uma amiga que é de Sheffield, e ela realmente gosta de todas essas coisas. e ela é minha professora, ela é minha professora, ela é minha professora, em um projeto de pesquisa, em Open Access. e então ela é muito interessada em todos esses tipos de tecnologias, etc. Então eu acho que vocês dois conhecem-se, realmente. e a minha pergunta é, no início do seu debate, você disse algo sobre não breaking, não breaking, não breaking as regras. For sure. Sim? Então eu me perguntava, por que é tão importante não breaking as regras? Porque eu tenho essa ideia, não me lembro exatamente onde eu vou ler, mas eu acho que é muito verdade, que quando as regras não são feitas, é uma questão da nossa obrigação de romper, de lutar, de lutar. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que o que é interessante sobre não breaking as regras é que elas não podem te impedir. Então, se você conseguir fazer um sistema que funciona para sua vantagem, que é completamente permitido, então, isso significa que você pode fazer coisas como, começar um negócio, você pode ganhar dinheiro, você pode emprestar pessoas, você pode publicar suas atividades sem precisar ser anônimos, você sabe? Então, há algo muito legal sobre não breaking as regras. também, se você pensar em coisas como software pirata, eu não gosto desse termo, eu digo, pirata são pessoas que matam pessoas, pessoas que copiam software, bem, eles são um pouco maus, mas não é a mesma coisa, então, não é um termo que eu gosto, você sabe? Mas, e aí, se você tem software pirata, isso significa que você tem parking rapistas? Eu não sei. só, não sei. Não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Não sei. Eu sei. Você vai trabalhar com um sistema E eu tenho que dizer, se tiveram restrições sobre computadores, isso significava que era impossível para nós fazermos o que fazemos, para reviver os computadores antigos sem pagar alguns industriais extremamente ricos, então eu não deveria usar computadores. Eu tenho que dizer, eu deveria dizer a todos sobre isso também, porque isso seria estranho, a ideia de que você não é permitido ajudar você. Então, sim, eu acho que há algo bastante interessante sobre ficarmos dentro das regras. Então, basicamente, o que você está dizendo é que é mais interessante combater e mudar o sistema dentro do sistema, certo? Isso é muito filosófico. Muito interessante, eu realmente gostei da sua leitura. Tem uma frase do Manifesto Cyberpunk que fala assim, Feed the noise back into the system. Ah, nice. E a outra coisa, eu achei bem interessante que você falou sobre Taz, tem um amigo meu que vive falando sobre Taz e eu fico meio assim, né? Eu sou anarquista também. E ele fala, não, porque você tem que ler o Rakim, você tem que ler o Rakim. E agora eu acho que eu tenho que ler o Rakim mesmo. Obrigado. Oi, meu nome é Wallace e sou do site techmorph.com. Gostaria de fazer duas rápidas perguntas. Primeiro para o James, James Walbank. Um ótimo discurso. Na minha experiência, eu fui voluntário em uma coletiva aqui em São Paulo. E nós tivemos o suporte inicial do Brasil, pontos de cultura, cultural pontos e iniciativa. Um ano de dois anos depois, nós fomos fechados. Porque por uma dessas razões, o pagamento para o Ministro da Cultura não foi repassado. Nós fomos em situação com nenhum dinheiro. Eu quero dizer que na Britaia, eu vejo a iniciativa da economia criativa, das indústrias criativas. Como nós, no espaço de acesso, está inserido nesse modelo da cultura na Britaia? É a primeira pergunta. Eu te acompanho há muito tempo no Facebook, no Twitter. Admiro para caramba o seu trabalho. E queria saber assim, nos últimos anos, como você vê esse crescimento? Agora nós temos a Casa de Cultura Digital, temos esses eventos agora em São Paulo, que antes só existiam ou na Inglaterra ou na Espanha, em outros locais. Como você vê esse crescimento desse movimento Lab no Brasil? Obrigado. Obrigado. Para responder ao seu ponto general, eu acho que é sempre difícil trabalhar com instituições oficiales. No espaço de acesso, nós tentamos trabalhar com instituições oficiales, mas também trabalhar com a comunidade local, trabalhar com o poder de pessoas. e ter muito tempo, e ter muito tempo para fazer isso. Se você conseguir conseguir conseguir, às vezes, conseguir conseguir dinheiro oficiales, você sabe? E quando temos dinheiro oficiales, nós sempre tentamos fazer isso funcionar para as pessoas que vêm no espaço, não apenas para seguir agendas que foram geradas fora, você sabe? Mas isso é difícil, e você tem que sempre concentrar. Eu acho que uma boa técnica muito boa é ter dinheiro, ter dinheiro e recursos que vêm no menos três lugares diferentes. porque, então, cada uma das organizações que te dão dinheiro, elas estão em uma minoria. E dessa forma, você pode obter algum tipo de poder e independência, algum tipo de direção. Mas, como dizemos, nós existimos por 13 anos, nós tivemos vários tipos diferentes de contribuições para manter o espaço. Você sabe, essas coisas sempre vão mudar e se desenvolver, e você só tem que continuar trabalhando nisso. Primeiro, eu queria complementar o que o James está falando, que, na verdade, várias instituições que foram pontos de cultura, elas já adotam esse modelo de procurar patrocínio em mais de um lugar. Aqui no Brasil, inclusive. Agora, eu acho que houve uma evolução natural de quem recebeu fundos do governo, ou quem trabalhou diretamente no governo há cinco, seis anos atrás, que é o meu caso, por exemplo, e é o caso de muita gente que trabalhou com os pontos de cultura, ou de muitos pontos de cultura, que é descobrir melhores modelos de negócio para poder se financiar. Foi assim que se formou, por exemplo, a Casa de Cultura Digital. Várias pessoas que tinham ligação com isso, tinham ligação com cultura digital, muitas delas que tinham uma ligação com a iniciativa do Ministério da Cultura, se juntaram e pensaram, olha, se cada um de nós montar um negócio ou montar sua iniciativa num lugar espalhado e a gente tiver conectado online, continuar conectado online, vai ser legal. Agora, se a gente juntar todo mundo no mesmo espaço físico e estiver conversando todo dia na hora que a gente sair para tomar um café ou na hora que a gente for almoçar, a gente vai ter uma força muito maior. Se a gente junta um monte de gente que produz iniciativas interessantes e a gente compartilha esse portfólio, a gente vai ser muito mais forte do que cada um individualmente fazendo suas iniciativas com uma marquinha. A gente não deixa de ter tanto a individualidade de cada um quanto a personalidade de cada empresa ou de cada instituição que está lá, porque o Garoa não é uma empresa, no caso, e tem diversos coletivos independentes como o Baixo Centro, mas todo mundo junto forma essa iniciativa que é a Casa de Cultura Digital, que ajuda a manter uma coerência de discurso e ajuda a fazer com que as pessoas entendam aquele espaço, aquele lugar, aquela rede como referência. E eu acho que o mais interessante é que o modelo que a gente aplica aqui está sendo reproduzido atualmente em Santos e em Porto Alegre, até onde eu sei, talvez em mais algum lugar. E há intenções de reproduzir esse modelo também na Bahia. Eu tenho conversado com o pessoal do Governo do Estado da Bahia para se criar uma Casa de Cultura Digital, mas o caminho, lá em Salvador, mas o caminho lá é um pouco mais complicado, talvez porque a gente está dialogando com o Governo em vez de fazer de maneira independente. Eu tenho uma pergunta para o James. Você não comentou aqui, mas no seu currículo tem, e o Cássio pontuou, você participou de uma iniciativa chamada Grow Your Own Media Lab. Eu queria que você falasse um pouco disso e de como que a gente pode se apropriar disso aqui no Brasil. Bem, é muito simples. Nós produzimos uma publicação. Nós realmente encorajamos as pessoas a copiar o que fazemos. E ninguém gosta de ler publicações boas sobre modelos de negócios e coisas assim. Então, nós fizemos um livro de cómic. Ok, vai levar 15 minutos para ler. E tem algumas ideias em que são sobre a iniciativa. É chamado Grow Your Own Media Lab. Eu vou Tweet a URL para o outro dia. No próximo dia, ok? Então, se você me seguiu, acessar o James. Ok? Eu vou... Oh, isso foi muito louco. Isso foi uma coisa ruim para fazer. Não, não. Mas, sabe? Se você Google isso ou o outro, você vai encontrar. Não tem problema. É um download de PDF gratuito. Com o download, eu realmente encorajamos você a printá-lo. Para traduzir em português. Para roubar. Talvez para melhorar de alguma forma. Está sob uma licença de Comunidade Creative. Então, você está capaz de pegar toda a informação e mudá-la, ou comentá-la. E fazê-la em seu próprio. Muito bom. O que me interessa mesmo é a troca. Nesse sentido. Então, vale a gente ficar aberto. Eu acho que, assim, o Pixel dá para encontrar na rede. VJ Pixel é fácil. O James também acabou de falar que vai usar o Twitter aí. E eu também, enquanto representante de uma instituição aqui, ainda continuo na busca de uma maneira de facilitar a apropriação de recursos que uma instituição pode trazer para a gente. Acho que foi legal essa conversa com o James nesse sentido. E com o Pixel também. Vamos continuar aí nessa batalha para criar esses ambientes criativos, colaborativos e todos esses ivos que essa coisa de tecnologia, cultura digital trouxe para a gente aí. Que não é só discurso, né? Então, obrigado aí por todo mundo que ficou aí até agora. Obrigado, valeu.